David Casteran, gestor da ODC Events, o atual organizador do Rally de Marrocos, esteve em Portugal para revelar as novidades da prova que agora dirige. A intenção é renovar o conceito e fazer uma prova mais pequena, mas com todas as comodidades e acessibilidades, para que os pilotos possam viver uma aventura única. A inovação deste Rally é a separação dos parcours, então nós temos as motos, as quadras e as SSV de um lado, e as autos e os caminhos de um outro, então eles nunca se mexerão, nunca se fazer dublar uns com os outros, então é verdade que é de segurança, mas é principalmente do conforto e do prazer. O prazer da condução, sem se dizer quem vai chegar atrás, eu vou me fazer dublar por uma auto ou um caminhão. Não, eles vão fazer o seu curso tranquilo e é a maior inovação desta edição. No caso dos SSV, cujo número de participantes em Portugal impressiona qualquer organizador mundial, é de se alentar que poderão participar no Rally de Marrocos, com as mesmas máquinas que competem em Portugal e com as licenças desportivas portuguesas. Eu acho que o enjeu para nós é de fazer vir essa categoria SSV, o Enduro também, o Enduro Cup, porque o Rally do Marrocos é um pequeno format, cinco dias, e é fácil de aprender e de ver, de descobrir, é realmente o Rally para a découvertes. Então eu acho que hoje, com todos esses pilotos que roubem em barra, hoje para passar o cap e vir para o Rally, o Rally do Marrocos é realmente feito para eles, e nós temos colocado muitas coisas para que o SSV seja aceitado, com o ravitaimento a 80 quilômetros, o Regulamento FFSA, que é o mesmo Regulamento que aqui em Portugal, então tudo é reunido para que os portugues, todos esses competidores, possam vir para o Rally. Salientar que o Rally do Marrocos continuará a ser pontuável tanto para o Campeonato do Mundo de Motos, como para a Taça do Mundo de Automóveis, o que permitiria aos estudiantes um contacto direto com os maiores nomes mundiais do todo o terreno. É por eles mesmo uma chance, eles vão poder se melanchar com os superpilotes, todos os melhores pilotos da moto vão estar lá, todas as ecurias, todos os da voiture também, eles serão também em pré-test para ir para o Dakar, então esses homens vão aprender ainda mais em se melanchar com todas as vedetas. David Casterat, que participou nas primeiras edições da Banja de Porto Alegre e em muitos outros eventos, continua a ver Portugal como um país ímpar ao nível dos desportes motorizados. Mas revenir hoje, 30 anos depois, a minha primeira vez, é engraçado, sobre uma espreva, mas eu reparo um pouco como eu estive vindo há 30 anos, é dizer que é realmente um país de esporte mecânico, há esprevas magníficas que se organizam toda a ano, e eu não sei nem se vocês, os concursos portugais, vocês acham da chance que vocês têm de ter esse campeonato, essa federação que trabalha ali, porque isso não é o caso em todos os outros países. E quando eu vejo que há 60 SSV aqui no início, hoje, é muito bom, mas é raro, e então, tem que se aproveitar. E aí E aí E aí E aí